Esse é o ritmo, hein, porra Viu, comando, é o WS, viu É o WS, pega nóis, pega nóis WMG, 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 WMG Solta a pedrada, cachorro Mas não é que nem mais ir na maldade, ela se inspira Mostra foto fazendo L com piscina e sobraceira Dá o liga, mas amiga, que hoje é dia de bairro Tá vendo aquele menor, malado pra caralho Bermada, crônica, caindo Barnezinho da carro, vem cá A peita com fogo, nós gosta que é pra divulgar A peita com fogo, nós gosta que é pra divulgar Paz amante Tu brotou, no WG2 da picante Tu brotou, no WG2 da picante Tu brotou, no WG2 da picante Viu, a jota, deu, o boga, mamou até o vigilante Tu brotou, no WG2 da picante Tu brotou, ah, 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 caralho Esse é o ritmo, hein, porra Vindo comanda de CWS da igrejinha, valeu Vem, vem, vem É o WS, viu É o WS, pô, é o WS Pega aí, senta aí pra não Pega lá, pra não É o ponto que elas falam, hein Sem boar, o que não entendo Tchaa 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 Vai vir aqui nem nós E na maldade ela se inspira Costa foto fazendo L com piscina São Glaceira Da WI ka, mais amiga Que hoje é de A de Bairro Tá vendo aquele menor, balado pra caralho Bermada, crônica e caíra, bornezinho da Calvin Klein Apeita com fogo, nós gosta que é pra divulgar Apeita com fogo, nós gosta pra divulgar, faz amante Tu brotou, no QG2 da picante Tu brotou, no QG2 da picante Tu brotou, no QG2 da picante Viu a J, viu o Borga, mamou até o vigilante Tu brotou, no QG2 da picante Tu brotou, ah, 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 ah Caralho Esse é o ritmo, hein, porra Viu o comando, é DJ WS da igrejinha, valeu